Galerinha, essa máquina promete fazer a mesma coisa que as faxineiras fazem, né gente? Mas eu acho que não deve fazer a mesma coisa não, não deve ficar tão limpo quanto as faxineiras deixam, né gente? Olha isso, eu não sei se compraria não, peraí, olha aí como eles colocam ouro naqueles lugares que é todo feito de ouro, que a gente fica falando, nossa, tudo é de ouro aqui, gente, mas não é ouro não, olha lá, é só um piqueirinha quando um confeiteiro resolve fazer uma obra, gente, olha isso. Literalmente ele é um confeiteiro, até que vai sair melhor, né, vai sair bem bonitinha. Olha, usando todos os negocinhos, ele vai sair até melhor do que um normal, né? Galerinha, olha essa barraca que top, ela tá ali toda camuflada ali, parecendo super normal, mas quando você entra dentro, gente, ela é toda transparente, olha que legal. Galerinha, já pensou se fosse assim, ficasse uma pessoa dentro da máquina, gente, olha lá, aí ela faz o café, faz o leite, faz o chá, faz tudo, gente. Essa máquina parece aquelas máquinas de audiometria que a gente ia entrar dentro pra ver se a gente tá ouvindo bem. Olha lá, ele misturando o cafezinho com o leite ali, vamos ver o que ele vai fazer, colocando uma água quentinha. Nossa, ia ser sufocante, a pessoa vai ter que ficar o dia inteiro lá dentro, se tiver ar-condicionado, beleza, né, se puder mexer no celular e tal. Mas ficar ali sem fazer nada, o dia todo tem que ter coragem. Olha lá, pega a colherzinha, dá uma mexidinha ali. Nossa, será que ele usa a mesma colher pra todos os cafezinhos? Olha lá, colocou o cafezinho, tá pronto, já era. E agora o que ele vai fazer? Ah, vai ficar no celular. Olha isso, galerinha, a moça jogou o celular ali e pegou com palitinho, gente, palitinho de japonês. E agora? Ih, a senhora não conseguiu. Ficou o pé. Galerinha, olha esse gira-gira que esse pessoal inventou, gente. Amarrou uma corda ali, aí rodou e vai e volta, vai e volta. Que legal, né, gente? O medo é soltar a corda, todo mundo sai voando. Bem que não, né, que tá preso ali no meio, então. Gente, olha o tamanho desse cachorro, gente. Que enorme, que raça que deve ser. Não dá pra ver a carinha dele. Será que é aquela raça do Beethoven lá? Nem sei qual é o nome, gente. Galerinha, olha esse pessoal fazendo forro com aquele papel que coloca ovo, gente. Será que vai dar certo isso? Será que não mofa? Não estraga, né? Depende do lugar também, né? Mas isso aqui é uma boa ideia.